Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil Galera, hoje sai a review dela, mano A nova monstra de passe-pago que na verdade ia vir em evento de procriação Só que eles mudaram isso de última hora e acabou vindo no passe-pago da segunda parte da temporada Nós temos dois passes por temporada agora faz um tempo E aí a Abinassa, vamos fazer a review dela, testar em batalha E ela veio aqui na parte paga do segundo passe da temporada Então nesse passe, além de ter o bicho 3 estrelas assim como o primeiro Também tem os tickets de convocação e tudo mais E vocês vão ver que a Abinassa é muito boa, principalmente para coliseu, para caça Então esse passe, galera, é basicamente um dos que mais compensa o comprar dos últimos meses, tá ligado? Era muito difícil vir algum monstro bom em passe-pago E dessa vez veio, e além disso, nesse passe, né? Tem aí as outras recompensas, tem a Runa 11, tem os 800 tickets de convocação que você vai ganhar muita coisa boa Tem ali fichas ancestrais, tem baú de relíquia, tem as frutos nósticos, o dobro de ouro, o dobro de comida É basicamente o primeiro passe, o primeiro passe da primeira parte da temporada Junto com o segundo, basicamente Então esse aqui compensa muito comprar, na minha opinião, tá bom? Além da Abinassa ser muito boa Você vai pegar no 130, vai ficar top para coliseu e caça Vai ser show, beleza? Bom, galera, eu não sei se eu vou estar editando esse vídeo Sinceramente Porque eu tô no trabalho aqui, tentando gravar o vídeo para postar Então me desculpe se não tiver editado Mas vamos para a review, então, da Abinassa Monstra de luz e fogo E ela está no passe-pago, como eu falei, né, galera? É uma monstra muito boa para coliseu Ela lembra bastante o Ion V2 Que, inclusive, estava animindo em labirinto até hoje de manhã Foi embora agora Quem pegou, pegou Quem não pegou, vai poder pegar no final do mês, né? Lá no coliseu Mas ela lembra muito o Ion V2, tá? Porque o Ion V2 realmente é o monstro mais roubado para coliseu em geral E a Abinassa lembra muito ele Então, se você tiver o dinheiro sobrando aí, velho Na minha opinião, compensa bastante estar comprando, tá bom? Bom, vamos lá para as características Tem ranking 0, né? No ranking 0 tem invasão em área Que é muito bom Já começa com invasão em área Só recebe ataques individuais No ranking 1 ela tem invasão em área e abominação Que dá imunidade à possessão Mega possessão Corrupção Pesadelo Sagramento E no ranking 3 ganha um anti-elemento aleatório no início da batalha Que é igual o que o V2 tem, né? Começou a batalha Já aplica um anti-elemento aleatório É... Por exemplo Ah não, aqui é um anti-aleatório, né? Então acho que também pode ser tipo anti-baixa guarda Anti-submundo Não sei se é só elemento ou não O do V2, se eu não me engano, é Mas eu não tenho certeza Mas tem um anti-elemento aleatório aí no início da batalha Igual o V2 Bom, nas habilidades aqui É... Aplica triplo de dano a um aliado E aplica anti-reforçado Isso aqui é muito roubado Porque quase todos os monstros do jogo Têm reforçado na característica E esse ataque aplica anti-reforçado Então você vai causar o triplo de dano contra monstros Que tenham reforçado na característica E temos tipo 80 Talvez até mais Por cento dos monstros Têm reforçado na característica Bom, condenação Causa dano de fogo moderado A todos os inimigos E aplica dobro de dano a todos os aliados Muito bom Pressão mútua Aplica anti-provocação E um anti-elemento aleatório A um aliado Aqui um anti-elemento aleatório Anti de fogo Anti de terra Anti a qualquer elemento Escânio Escânio Causa dano de fogo moderado E aplica um anti-elemento aleatório A todos os aliados Outro ataque de anti-elemento E tem outros outros aqui Aplica incentivo de dano de 25 E 33% a todos os aliados Então são dois incentivos de dano a todos os aliados Instingador de rumores Causa dano de fogo baixo a todos os inimigos E aplica incentivo de dano a todos os aliados Sussurros viciosos Que aplica dobro de dano a um aliado E é um ataque zero recargue, zero resistência Você sempre pode usar esse ataque Talvez ele seja mais interessante que esse condenação Que também dá dobro de dano Só que a todos os aliados Só que como no Coliseu, por exemplo E no caso você vai ter só um Striker Eu acho que pra Coliseu e Caça é até melhor Esse que aplica dobro de dano a um aliado só E a zero recargue, zero resistência Porque você sempre pode usar E tem aqui o desconforto Que causa dano de fogo baixo a todos os inimigos E é isso Cara, esse ataque aqui que dá incentivo de dano de 25% e 33% a todos os aliados É muito interessante Eu não sei no lugar de qual que eu colocaria Porque o de triplo de dano e anti-reforçado tem que ter Porque é o ataque melhor dele basicamente Esse dobro de dano é muito bom Zero recargue, zero resistência Esse que dá anti-provocação Não é nem pela anti-provocação É mais pelo anti-elemento aleatório Que ele aplica no aliado E esse outro aqui também aplica um anti-elemento aleatório aos aliados Mas eu colocaria esse ataque que dá 25% e 33% de dano a todos os aliados Num lugar, acho que desse aqui, véi Não sei Porque ele ficaria dessa forma Pô, é difícil É difícil, véi Porque se juntar os 25% de incentivo de dano Mais os 33% Mais o dobro Mais o triplo aqui Mais o triplo por causa do anti-reforçado Mais o triplo por causa de um anti-elemento Que você pode acertar Pô, vai ficar muito roubado, tá ligado? Então, acho que eu deixaria Mas eu posso mudar Vamos dar uma olhada no coliseu depois Não vou testar no coliseu hoje Mas quando eu testar a gente vê direitinho, tá bom? É, o especial aqui, ó Causa de dano de luz moderado a todos os inimigos E aplica medo, né? E vai remover os efeitos negativos dos aliados E aplicar triplo de dano, cara Triplo de dano a todos os aliados Nas helicas tem bandeira e essência Essência ótima, né? Morre e ressuscita E bandeira, obviamente, vocês já sabem, né? Pode regenerar resistência Pode causar dano no inimigo Entendeu? Então você que vai escolher aí, tá bom? Cara, muito boa Muito boa a Binassa As runas são as mesmas do Ion V2 Então, tipo, no coliseu Você quer que o Ion V2 comece Você coloca umas runas de velocidade Aí se você quiser que ele fique um pouco mais lento Coloca uma velocidade em equipe Ou uma força em equipe Vai aumentar a força do seu strike no coliseu Então, varia Vai depender Porque, tipo assim Eu tô voltando Eu tô voltando a Binassa pra coliseu e caça Porque ela basicamente foi feita pra isso Não significa que não dá pra usar em outros modos, tá? Como, por exemplo Você usar no PVP Ou no... Nas cavernas de ascensão Dá pra usar sim, tá? Ela vai aumentar muito o dano do seu strike Seu strike vai amassar Só que Ela foi feita pra coliseu, velho Não tem como falar diferente Ela foi feita pra coliseu Tá bom? Não tem como falar uma coisa oposta a isso Ela basicamente foi feita pra coliseu Ela é um Ion V2, velho Basicamente Quando é ela aqui, ela é de fogo? Aqui, aqui Beleza Ela é um Ion V2 Não tem muito o que falar, velho Ó, vamos botar ela aqui pra atacar Ela nem precisa de runa aqui Porque a gente vai testar ela Olha só Pô, aí ela já matou todo mundo Aí é sacanagem, né? Pô Aí é sacanagem pra minha cara Vamos lá então, galera Vamos ver aqui, mano Ó, vou atacar aqui Não vou nem pôr runa Ó, vamos lá A Binassa Ela tá no nível 100 Então ela não começou já aplicando um anti-aleatório, né? Infelizmente Mas vamos usar aqui, ó Vocês vão ver aqui, ó Nenhum deles tem reforçado Infelizmente Mas é porque eles não estão ocupados também Mas vamos meter esse ataque aqui Ó, aí ele dá dois incentivos Como vocês podem ver Um de 25 e outro de 50, né? 33? 50? Pô, esse ataque é bom, hein, velho Vamos recarregar Ah, o problema é que o bandoleiro tá mais rápido, né? Pô, esse ataque é muito bom, velho Aplica dois incentivos Um de 50 e um de 25% a mais, cara É quase um dobro de dano Então você vai ter praticamente dois dobros de dano Mais um triplo Pô, ataque muito bom, velho Esse aí que dá incentivo Dois incentivos Aí ele tem esse aqui Que vai aplicar dano E um anti-elemento aleatório Ao aliado Aqui no caso aplicou anti-metal Então ele tá causando triplo de dano Contra monstros de metal, tá bom? Vou deixar os caras atacar aqui Eles vão atacar Não vão fazer muita coisa Eita, fizeram Foi muita coisa Tá Caraca, matou meu sapo Vamos usar esse aqui, ó Que dá triplo de dano E anti-reforçado Aqui, como vocês podem ver A Sigrid, ela tem reforçado na característica Então ele causa o triplo de dano na Sigrid No caso Vocês vão ver aqui, ó Ele vai causar Deu quase 4 milhões de dano Tá travando aqui É porque eu tô gravando no celular antigo Me desculpa Mas nos próximos vídeos aqui Que eu for gravar no trabalho Eu trago meu celular novo Mas vocês viram lá Que deu quase 4 milhões de dano Muito dano mesmo, cara Então, muito top Esse aqui, ó Dá dois incentivos Esse ataque é muito bom Gostei muito dele, velho Gostei muito Aumenta muito o dano, velho Porque ele é quase um dobro de dano E é isso A Binasa aplica triplo de dano Aplica dobro de dano Aplica anti-elemento aleatório Aplica dois Dois incentivos de dano Pô, é praticamente um Ion V2 O Ion V2 Ele dá dobro de dano Dá incentivo de dano Dá triplo de dano Dá os antes aleatórios E a Binasa faz praticamente a mesma coisa Então se você usar a Binasa Junto com o Ion V2 Você vai ter dois bichos Pra bufar dano Vai ser muito roubado Porque vai aplicar muito antes Vai ter muita chance De você acertar os antes Tá ligado? Então realmente É uma monstra que Se você tiver a grana Pra pegar, velho Compensa muito, tá? A Binasa é muito boa Tem a evasão em área Pra se proteger O anti-aleatório Cara, muito boa a Binasa Agora é só Eu pegar a célula no passe Opa aos poucos E a gente já mete no Coliseu Vamos testar os Os dois juntos O V2 e ela Enfim, galera O vídeo foi esse então Pega a Binasa Muito top Principalmente pra Coliseu e Caça Não falei muito de PVP Porque o foco dela É realmente Coliseu e Caça Mas dá pra usar no PVP Com algumas equipes específicas Eu vou testar mesmo Com a Serpentex Com a minha Serpentex Pra ver E dá pra usar também Caverna de Ascensão Mas é focado Pra Coliseu e Caça Se você pegar um bicho Desse aqui No Caça Você já vai melhorar Muito a sua equipe Se você não tiver Um monstro bom pra Caça Coliseu, mesma coisa Pega ela Se você tiver a grana Se não tiver Tenta arrumar aí Se não der Deixa passar Que mais pra frente Ela volta de graça Mas Tenta pegar Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tenta